O núcleo da ONG Engenheiros Sem Fronteiras em Poços de Caldas realizou um mutirão de limpeza na área central da cidade. A iniciativa reuniu profissionais e estudantes de engenharia, além de muitos voluntários. Divididos em vários grupos, eles percorrem ruas e praças, recolhendo todo tipo de resíduo. A ação foi idealizada por integrantes da ONG Engenheiros Sem Fronteiras. O Engenheiros Sem Fronteiras, no Brasil, tem aproximadamente 60 núcleos. Então, mais ou menos 2 mil membros voluntários. Já fizemos mais de 300 projetos no mês de 2018, aproximadamente. 300 projetos em 2018. E eu acredito que para o núcleo, para o Engenheiros Sem Fronteiras, como uma missão que a gente tem, como uma transformação nesse âmbito social. A iniciativa conta com engenheiros, estudantes e voluntários. Todos com o objetivo de despertar a sensibilidade e conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente. Eu acho muito importante, né? Porque, como a gente é jovem, a gente tem que tentar mudar o mundo de alguma forma. A gente tem que começar pelo básico, né? Então, às vezes, só fazer essa ação. Tanta gente que parou a gente na rua para parabenizar sobre essa ação, às vezes, só isso já muda a consciência de alguém. Também, algumas pessoas pararam e, ah, deixa eu jogar o lixo aí, em vez de jogar. Então, essas ações pequenas fazem um grande movimento. Um movimento bastante interessante, que vai conscientizar toda a população aqui de postos de caldos, porque a coleta seletiva aqui em postos começou recentemente, então ainda não atingiu totalmente a população. Então, acredito que essa nossa atividade voluntária acorde as pessoas, faça com que elas tenham uma consciência de que nós temos que separar o lixo reciclável do orgânico. Porque está boa parte dos resíduos recolhidos pelas ruas e no comércio da área central. Muitas vezes, materiais descartados de maneira incorreta, que agora terão destino certo. O que é reciclável vai para uma cooperativa da cidade e o que não é, vai voltar para o lixo. A gente tem que esquecer dessa palavra lixo e encarar eles como os resíduos, né? Que eles são importantes, que eles são materiais que podem ser transformados futuramente em outros produtos. E, além de outro conceito que eu acho muito interessante, a gente tem costume de chamar o pessoal que trabalha na limpeza, com a coleta de resíduos, de lixeiro. Mas, no meu entendimento, a gente que gera o lixo. Então, nós somos os lixeiros. E tratar esses profissionais que nos ajudam nessa parte de resíduos é muito importante. Tratar eles de uma forma justa. A ação do muro foi uma parceria com a PUC. Foi um projeto de extensão da PUC. A gente ajudou na mão de obra. A gente auxiliou lá na pintura do muro. E o projeto de hoje tem a ver com o Dia Mundial da Juventude, que a ONU propôs. O dia foi dia 12. Só que o Engenheiro Sem Fronteiras ele tirou essa semana para estar fazendo. Então, o núcleo de pós-calda escolheu o sábado para estar recolhendo o lixo no centro de pós-calda. A gente se reuniu aqui na Paraça, no Parque Pedro Sanches. E a gente dividiu a turma nas ruas, recolhendo o lixo reciclado, do orgânico, separando, para no final ter um descarte correto. Muito boa a iniciativa em Poços de Caldas e que sirva de exemplo também para outras cidades aqui da região. A gente se reuniu aqui na região. Obrigado.